Pessoal, aqui quem fala é o comandante Robinson Farinazo, dos canais Arte da Guerra e Bunker Vietcong. Dois veículos de análises militares estratégicas feitos por profissionais. E esse caso aí, né, da transferência de munição 35mm dos veículos antiaéreos GEPAD para a Ucrânia, embora não haja nenhuma manifestação oficial, tá, parece mais uma invenção da imprensa, mas o resumo da ópera é o seguinte, o Brasil deve ficar livre dessa, longe dessa encrenca. Por quê? Primeiro porque não vai ajudar a Ucrânia. 300 mil, 300 mil rounds dessa munição aí no cenário de guerra de alta intensidade da Ucrânia, né, não devem ajudar, devem durar apenas alguns dias. Mas vai arrumar um problema muito grande para o Brasil, porque nós temos dependência da Rússia no fornecimento de fertilizantes, além do que nós não temos nada a ver com essa guerra, é mais uma guerra europeia, como eles já fizeram, fizeram duas guerras mundiais e parecem que estão a caminho da terceira e querem arrastar o Brasil. Até mais, pessoal.